Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite do professor Fernando, é um amigo de longa data. É a segunda vez que eu estou participando de alguma atividade aí na faculdade de vocês, para mim é um prazer muito grande. E hoje eu vou apresentar para vocês o Position Statement da FEBRASCO, que foi elaborado sobre o uso de androgênios nas diferentes fases da vida da mulher. Esse trabalho não é só meu, foi feito por essas autoras, que estão abaixo discriminadas, mas também foi endotado por todos os colegas da Comissão Especializada em Ginecologia Endócrina da FEBRASCO. Eu não possuo nenhum conflito de interesse em relação ao tema da apresentação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar, lembrar a vocês que a produção de androgênios na mulher, ela é realizada tanto pelos ovários, quanto pelas supra-renais e também pela conversão periférica. E os androgênios, eles exercem um papel muito importante, tanto na saúde músculo-esquelética, cardiovascular e também na função sexual das mulheres. Existem causas potenciais para baixos níveis de androgênios em mulheres no período reprodutivo, como por exemplo, o avançar da idade, a insuficiência ovariana prematura ou a menopause atrogênica, tanto pela uforectomia bilateral, quanto por processos como quimioterapia e radioterapia da pelve, algumas condições que elevam a SHBG, como a gestação, uso de androgênios curvioral, drogas antiepiléticas, anorexia nervosa, cirrose, etc. O hipopituitarismo, a insuficiência adrenal ou adrenalectomia e o uso crônico de corticóide. Há alguns anos atrás, até se foi proposto o diagnóstico de uma síndrome da deficiência androgênica em mulheres, que incluía sintomas como baixa libido, diminuição do desejo, fadiga, motivação embotada, afinamento de pelos, diminuição da massa óssea. Mas, essa força-tarefa, que incluía várias sociedades, como a Endocrine Society, a COG, a SRM, a Sociedade Americana de Menopausa, se posicionou contra o diagnóstico de síndrome de deficiência de androgênios em mulheres saudáveis, porque não existe uma síndrome bem definida com sinais e sintomas, mas muito menos estudos disponíveis que correlacionem níveis de androgênios com sinais e sintomas específicos. Outra questão importante de a gente falar hoje é sobre a dosagem de androgênios em mulheres. Nós podemos dosar a testosterona total, que sabemos que 66% circula ligada a SHBG, ou seja, numa forma inativa, e 33% circula ligada a albumina, que é livre, uma forma biologicamente ativa, e apenas 1% realmente livre. Temos também disponível a dosagem da testosterona livre, e podemos também fazer o cálculo do índice de androgênios livres, que é o FAI, e eu até deixei a colinha da fórmula para vocês, porque nós temos que converter o nanomol por litro, em nanogramas por litro. E outra questão importante é que os ensaios imunométricos e radioimunoensaios, eles têm baixa curácia para a dosagem de androgênios em mulheres, eles foram feitos para a dosagem em homens. E a espectrometria de massa com cromatografia líquida é o padrão ouro, mas não está disponível na grande parte dos centros. A outra questão são as limitações. Por quê? Os níveis de androgênios, eles não refletem as concentrações nos tecidos alvos, e além disso, os efeitos clínicos também dependem da conversão periférica, tanto pela aromatase quanto pela 5-alfa-redutase. E níveis baixos não predizem sintomas clínicos, não são preditores independentes da função sexual na mulher. Assim, gente, não há um critério bioquímico para predizer deficiência androgênica em mulheres. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas situações específicas, como, por exemplo, o uso de androgênios na adolescente. A gente sabe que na adolescência os androgênios, eles agem de forma sinérgica com os estrogênios, com o GH, com a IGF-1, para o crescimento do esqueleto, também para o ganho de massa óssea. E também deficiências androgênicas podem causar atraso da pubertade na menopausa. A reposição de androgênios é bem estabelecida em meninos com hipogonadismo, porém, em meninas existem pouquíssimos estudos. Eu revisei um estudo com síndrome de Turner, em que as meninas usaram a metiltestosterona por via oral e também um outro estudo com meninas com pan-hipopituitarismo. Embora tenha mostrado ganho de massa óssea muscular nessas meninas e também uma melhora da qualidade de vida, ainda não há evidência suficiente para indicar o uso de androgênios em adolescentes do sexo feminino, porque foram pouquíssimos estudos com ele muito pequeno. Já na insuficiência ovariana prematura e na menopausa cirúrgica, se sabe, os estudos mostram que essas mulheres, elas apresentam níveis de androgênios mais baixos do que controles da mesma idade. Porém, alguns estudos que adicionaram androgênios na terapia de reposição hormonal nas pacientes com POE, pareceu não mostrar uma melhora da qualidade de vida, autoestima, humor e também aumento da massa óssea. Por outro lado, não houve piora da acne, da frequência da depilação ou aparecimento de ursutismo. Já em mulheres com menopausa cirúrgica, houve uma melhora da disfunção sexual com o uso de androgênios. Porém, não temos evidência a longo prazo dos efeitos ou para efeitos dessa terapia. Assim, se nós quisermos prescrever a terapia androgênica para mulheres com insuficiência ovariana ou menopausa cirúrgica com sintomas, com disfunção sexual, nós podemos lançar mão, então, da testosterona gel a 1%, em gelzinho de plantravan, 0,5 gramas tran térmico ao dia. Podemos fazer um traio por 3 a 6 meses e a gente até sugere essa formulação que fica um pouquinho mais fácil que nós podemos fazer, a testosterona gel, 5 miligramas por ml em frasco dosador de 30 ml com a liberação de 1 ml ao dia. E é interessante essa apresentação, essa formulação, porque ela pode ser individualizada de 1 a 5 miligramas ao dia. O acompanhamento é feito através da dosagem da testosterona antes de iniciar o tratamento, entre 3 a 6 semanas para avaliar se os níveis estão fisiológicos, não estão suprafisiológicos e periodicamente. É muito importante a parte clínica tentar para aparecimento de hirsutismo, de acne, queda de cabelo e se não houver melhor após 3 meses, nós podemos suspender o uso. Nas mulheres com hipopituitarismo, isso inclui o hipogonadismo, hipogonadantrófico e a insuficiência adrenal de causa central, nós temos esse estudo do Miller que avaliou, então, a reposição de testosterona em pacientes que já vinham com a terapia de reposição extra-progentagênica ou uso de anticoncepcional acima de 1 ano e elas usaram patches de testosterona com liberação de 300 microgramas ao dia por 1 ano. E houve realmente uma melhora da massa óssea no quadril e no rádio, aumento da massa muscular, melhora de humor, melhora da função sexual. Então, se for considerada o uso dessa terapia em mulheres com hipopituitarismo, fazer da mesma forma que eu expliquei como se faz na IOP, na menopausa cirúrgica, porém, essa recomendação, ela não é formal. Nos casos de insuficiência adrenal, ocorre uma diminuição do DEA e da sua forma sulfatada e existem algumas mulheres que apresentam piora do estado geral de saúde, apesar da reposição dos glico e mineralocorticoides. Esse estudo foi publicado no ANAL francês e eles recomendam, então, a suplementação de DEA para essas mulheres na dose de 25 a 50 miligramas ao dia por 3 a 6 meses em pacientes com sintomas de deficiência androgênica e diminuição dos níveis de DEA, mas eles mesmo atentam para que o DEA é um suplemento alimentar e não sofre controle regulatório das agências. Na anorexia nervosa, também existem alguns estudos, é mostrado que ocorre uma diminuição da testosterona total e da testo livre nessas mulheres e que em torno de 50% das pacientes com anorexia adultas têm perda óssea grave. Os estudos, embora mostrem aumento dos marcadores da formação óssea, esse aumento não se refletiu no aumento da densidade mineral óssea. Inclusive, nesse estudo do Kimball, em que as pacientes com anorexia usaram apenas a terapia androgênica, houve um aumento da massa magra, mas, pelo contrário, houve uma diminuição do índice de massa corporal e não houve diferença significativa nos níveis de depressão e ansiedade dessas mulheres. Outra questão que a gente deve abordar hoje é o uso, ou melhor, o abuso dos androgênios anabolizantes com a finalidade estética recreativa. Isso tem ocorrido, como você sabe, pelo culto exagerado ao corpo, a beleza estética, todos buscando uma melhora de uma imagem corporal, melhora do desempenho físico e, claro, tudo muito rápido, com pouco esforço. Então, os esteroides androgênicos anabolizantes, eles incluem a testosterona e os seus derivados sintéticos, eles realmente levam ao aumento do tamanho e da força muscular, eles são utilizados em doses suprafisiológicas, de forma cíclica ou contínua, os usuários até chamam de ciclos e, inicialmente, vocês devem lembrar que há alguns anos eles eram utilizados mais por atletas de níveis superiores, fisiculturistas, levantadores de peso, atletas de pista, mas, atualmente, está sendo utilizado por atletas recreativos e até mesmo não-atletas. E o problema do uso dos esteroides anabolizantes em mulheres são os para-efeitos e que não são poucos e são muito importantes, como, por exemplo, irregularidade menstrual, desmenorréia, acne, sutilismo, alopecia, hipertrofia de clitóris, atrofia mamária e uterina, crescimento desmórfico, se for utilizado em adolescentes, inclusive, distúrbios mentais, alterações metabólicas, endocrinológicas e até mesmo cardiovasculares. Outra questão que nós temos que comentar, falar muito e esclarecer os nossos pacientes, inclusive os nossos colegas, é sobre o uso da gestrinona, o tal chip da beleza. A gestrinona, ou dimetrose, ela foi descontinuada há vários anos para o tratamento da endometriose, justamente pelos para-efeitos androgênicos, mas voltou a ser comercializada em forma de implantes os chips da beleza pelos seus efeitos estéticos. Porém, gente, não existem estudos para avaliar melhora da libido, ganho de massa magra ou mesmo efeitos a longo prazo. Além disso, ela não tem liberação da Anvisa nem do Conselho Federal de Medicina para o uso. Porém, quando nós vamos para o Google e digitamos chip da beleza, aparece uma gama enorme de celebridades e subcelebridades propagandeando o uso da gestrinona, a melhora do corpo, diminuição da celulite, etc, etc. Mas, quando nós vamos para a literatura, que eu trouxe só um exemplo, eu encontrei apenas um estudo do nosso falecido doutor Elzimar Coutinho, lá da década de 90, sobre o uso da gestrinona, mas eu não consegui nem acesso a esse artigo na íntegra. E se nós formos fazer uma revisão maior, realmente os estudos são lá da década de 70 a 80. Teve um colega nosso, da ISBEN, doutor Alexandre Hall, que até o professor Fernando deve ter visto a aula dele no Eno Feminina, e eu pude assistir também, falando que realmente não tem nada na literatura, são estudos antigos, mas existe um uso indiscriminado dessa substância. Bom, por fim, no período então reprodutivo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos contraceptivos orais, que nós sabemos que, pelas suas ações de aumento da SHBG, diminuição da testosterona na sua forma livre, e também pela diminuição do LH hipofisário, que vai levar diretamente ao diminuição da produção da testosterona nos ovários, a gente sabe que isso pode levar a alguns sintomas de diminuição da libido em usuários de contraceptivos combinados orais. E é descrito na literatura que até 8% das mulheres suspendem ou trocam o contraceptivo por queixas sexuais. Por outro lado, os efeitos na função sexual são muito controversos, porque também existe uma satisfação das usuárias em saber que elas estão protegidas do ponto de vista de gravidez, então elas se sentem também mais satisfeitas na função sexual. De qualquer forma, foram feitos alguns estudos avaliando o uso de androgênios nas usuárias de contraceptivos, como por exemplo esse estudo do Van Lansen, que avaliou a associação de DER na dose de 50 microgramas ao dia, e pareceu prevenir a disfunção sexual feminina, mas apenas nas pacientes que tinham níveis de testosterona livre acima do percentil 75. Outros estudos mostram que pode ser feito a diminuição, que a tentativa na verdade da diminuição da dose do estrogênio para aumentar menos a SHBG, se ligar menos ao androgênio ou a troca do progestagênio para um mais androgênico, não pareceu que algum efeito benéfico na disfunção sexual. O que parece ter algum benefício seria a troca do etilio estradiol para o estradiol 17 beta ou para o valerato de estradiol para melhorar um pouquinho a função sexual nessas mulheres. Bom, pessoal, então, sobre o período reprodutivo era isso, agora eu vou passar para a segunda parte do statement, que é a parte do climatério. Bom, a mesma força-tarefa que se posicionou contra a síndrome da deficiência androgênica em mulheres, ela se posicionou a favor do uso da testosterona para o tratamento do transtorno do desejo sexual e empativo em mulheres no climatério e recomenda um trial de 3 a 6 meses com o uso da testosterona em mulheres pós-menopáusicas sem contraindicação para a terapia hormonal extra-projeta-gênica e mantendo os níveis dentro da média normal na pré-menopáusicas. Na verdade, o transtorno do desejo sexual e coativo no DSM-4, agora no DSM-5, ele foi reclassificado como disfunção da excitação sexual feminina, disfunção do orgasmo feminino e a dor gênito-pélvica. Aqui eu trouxe para vocês os critérios diagnósticos, então, essa nova classificação e, na verdade, a disfunção sexual feminina é bastante comum, ela pode atingir em torno de 45% das mulheres no climatério e na menopausa, mas nós sabemos, ela tem causa multifatorial, ela pode estar associada com condições clínicas, condições cirúrgicas, uso de medicamentos, situações do próprio relacionamento dessa mulher, parte psicossocial e também, obviamente, alterações hormonais do climatério e da menopausa e o declínio da produção androgênica. Porém, os estudos, eles não conseguem ter uma correlação estreita de níveis de androgênios e disfunção sexual e queixas, como eu falei para vocês, então, eles são muito heterogêneos também na sua formulação, então, isso não fica bem estabelecido, essa relação de níveis de androgênio com sintomas de disfunção sexual. Mas, se nós formos prescrever o uso de androgênio para mulheres que apresentam a disfunção sexual, nós podemos, como eu já falei, prescrever a testosterona, pode ser o creme ou pode ser o gel para uso transdérmico, a dosagem da testosterona é feita antes, mas não para avaliar se ela tem níveis baixos ou altos, porque, como eu já falei, não existe essa correlação entre níveis baixos, ninguém deve usar níveis de testosterona para prescrever essa terapia, e muitas vezes eu chego no consultório, chegam pacientes dizendo, mas eu estou usando porque o doutor dosou minha testosterona e ela estava lá no pé, mas, obviamente, nós temos testosterona em níveis de androgênios baixos, a não ser que a gente seja uma paciente com síndrome dos ovários policísticos ou com uma hipertoasia adrenal, fora a gente não pode ter níveis baixos, então a gente se usa níveis de testosterona para prescrição da terapia, mas a gente faz antes de iniciar a terapia para comparações, três a seis semanas após o início do tratamento e depois a gente pode fazer periodicamente três a seis meses, como eu já falei, observar os sinais de hiperandrogenismo na pele, na parte, queda de cabelo e suspender o tratamento se não houver melhora dos sintomas após seis meses do uso. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre o tipo das apresentações dos androgênios que nós temos. Até a testosterona transdérmica na forma de adesivos foi a apresentação mais estudada, os estudos foram feitos em PET na dosagem de 150 a 300 microgramas para pacientes com transtorno do desejo sexual e fatídio na menopausa e mostrou nessas mulheres o aumento do desejo de satisfação sexual, aumento da frequência de relações e o orgasmo, mas esses estudos todos que foram publicados há alguns anos atrás tiveram um follow-up máximo de seis meses e nos Estados Unidos o FDA inclusive descontinuou a apresentação que eles tinham em PET para o uso em mulheres. Então, nos Estados Unidos dessa forma não há nenhuma apresentação disponível comercialmente. Então, o que nós temos? É a testosterona transdérmica gel ou creme no Brasil nós não temos nenhuma apresentação aprovada pelas agências regulatórias Então, o que nós fazemos? Formulações em farmácias de manipulação para o uso sistêmico eu já coloquei ali a apresentação para vocês 0,5 gramas de gel ou creme ao dia que isso equivale a 5 miligramas por dia e aquela sugestão com um gelzinho de pentagon com um frasco dosador com a liberação de 1 ml ao dia. E muito importante gente devido a ser formulado em farmácias de manipulação pode haver variabilidade dos níveis plasmáticos da substância ativa entre os lotes do produto isso é uma questão que a gente não tem como resolver só ter muita atenção e fazer o acompanhamento com a dosagem dos níveis sérios Aqui são os locais preconizados para aplicação do gel de testosterona é o abdômen na verdade é a face interna das coxas eu não achei a figura com a face interna mas o ideal é na face interna que tem menos pelos ou nas nádegas não os autórax nem os braços em relação a implantes subdérmicos de testosterona essa apresentação não é recomendada devido ao potencial de efeitos adversos da prolongada exposição a doses elevadas da testosterona principalmente gente naqueles implantes que são biodegradáveis eles não podem ser retirados do local de aplicação e muitas vezes eles continuam a situação mesmo após o tempo que eles são preconizados até a testosterona vioral muito menos por exemplo a metiltestosterona não é recomendada pela elevada potência biológica tem potencial risco de efeitos adversos inclusive a toxicidade a via intramuscular e eu vou dizer para vocês que esses tempos também chegou no consultório uma paciente androgenizada porque o médico deu para ela o androtestom ou duratestom porque ela se queixou de disfunção sexual então ele achou que seria adequado usar a via intramuscular não é recomendada é totalmente contraindicada porque os níveis realmente vão ficar suprafisiológicos e efeitos colaterais importantes e alguns irreversíveis em relação aos efeitos colaterais da androgeneterapia a gente sabe que pode ter um aumento do estismo da acne em menor grau alopecia clitoromegalia engrossamento da voz parece não haver uma alteração do perfil lipídico da pressão arterial e da glicose não se sabe quais são os efeitos vasculares efeitos tromboemólicos parece não haver uma piora das doenças cardiovasculares pode haver a normalidade de endometriais e lembrar que os androgênios eles podem ser convertidos em estrogênios e pode ter uma ação no endométrico proliferativa embora a maioria das pacientes elas ficam com atrofia endometrial inclusive elas podem apresentar algum sangramento por atrofia a gente tem que lembrar dessa questão da conversão periférica em relação a câncer de mama parece até seis meses parece não haver um aumento do risco mas um follow-up acima de seis meses esses efeitos são desconhecidos sobre a mama um pouquinho sobre o uso de androgênios na síndrome geniturinária da menopausa ele pode ser usado como complementação da terapia histrogênica se sabe que existem receptores de androgênios no epitério urgenital existe essa formulação de testosterona via vaginal com liberação de 300 microgramas ao dia parece haver então uma restauração do epitério vaginal melhora da atrofia e da disparionia melhora da libido e não parece haver uma elevação de níveis céricos ou finais de hiperandrogenismo com essa apresentação existe uma nova formulação nos Estados Unidos que é o DEA na formulação de óvulos intravaginais chama-se prasterona ela já foi aprovada pelo FDA para o uso na síndrome geniturinária da menopausa ocorre uma conversão de estrogênio e testosterona do DEA pelas células vaginais não está associado com alteração dos níveis plasmáticos de androgênios mas não foi avaliado em mulheres com neoplasia de estrogênio dependente então para esse grupo de mulheres não é recomendado e não tem recomendação para transtorno do desejo sexual e hipotida mas para essa essa queixa de síndrome geniturinária nós não temos no Brasil ainda essa formulação existem alguns estudos tentando relacionar a melhora da função cognitiva em pacientes pós-menopáusicas com uso da androgênioterapia e isso se deve a uma ação realmente neuroprotetora e endotelial positiva da testosterona alguns estudos mostraram melhoras de performance em testes de concentração e memórias com o aumento do sulfato do DHEA nessas mulheres mas resultados inconsistentes na memória com a testosterona e com o DEA e são pequenas amostras de pacientes esses estudos foram com curto intervalo de tempo inclusive com doses suprafisiológicas assim não há uma indicação para uso de androgênioterapia para melhora da função cognitiva em mulheres na pós-mopáusas no sistema músculo esquelético a gente sabe que os androgênios tem um papel importante na formação da massa óssea em mulheres jovens existe uma correlação de níveis de androgênio com densidade general óssea em mulheres na pós-menopausa porém esse estudo do POPAT já foi um estudo bem importante bem discutido com pacientes com ciência ovariana prematura em que foi feita adição dos androgênios da testosterona em forma de PET na terapia de reposição hormonal e não houve diferença significativa em relação à massa óssea nessas mulheres porém esse estudo do VARES na menopausa cirúrgica mostrou um aumento significativo do hidrogênio para a massa óssea do quadril da coluna porém são estudos avaliando massa óssea mas nenhum estudo avaliando a prevenção de fratura óssea nas mulheres assim finalmente as recomendações finais não se recomenda então estabelecer diagnóstico de suficiência androgênica em mulheres baseada em conservações baixas de androgênios célicos a dosagem de testosterona total ou o índice de androgênios livres poderiam ser utilizados para controle da reposição androgênica em mulheres porém lembrar que nós temos essa limitação das técnicas laboratoriais disponíveis não apresentam uma sensibilidade adequada não há evidência para uso de terapia androgênica em mulheres na adolescência mesmo em casos de hipogonadismo por causa dos ovarianos centrais não há evidência terapia androgênica de rotina em mulheres adultas com hipovictuarismo hipogonadismo hipogonadotrófico insuficiência adrenal e anorexia nervosa e a terapia androgênica preferencialmente pela via tranverme que ela pode ser considerada para mulheres com miótico menopausa cirúrgica com queixas de disfunção sexual feminina em adição a terapia extra-progestagênica obviamente não se recomenda totalmente contraindicado o uso de androgênios esteróides anabolizantes para fins estéticos e os androgênios pela via transtérmica são indicados para o tratamento da disfunção sexual feminina porém não temos nenhuma terapia androgênica específica aprovada pelo FDA e ainda os dados são insuficientes para segurar a eficácia e segurança a longo prazo então nós devemos orientar muito bem as nossas pacientes a quais nós estamos prescrevendo essa terapia os efeitos a curto prazo adversos são mais relatados com o aumento do crescimento de pelos tanto no local da aplicação como o Acre o Prasterona que é a AD via vaginal na fórmula de óvulos o nome é o Interrosa ele foi ele é recomendado pode ser usado para o tratamento da síndrome geniculinária da menopausa não temos no Brasil mas tem mostrado efetividade no tratamento da disparionia por atrofia da mucosa não existe evidência para recomendar o de androgênios para retardar o declínio da ação cognitiva e também não temos estudos consistentes para recomendar essa terapia para melhorar a massa óssea na pós-menopausa era isso que eu tinha para falar fico à disposição para perguntas gostaria de agradecer mais uma vez o professor Fernando e dizer para vocês que hoje à noite para comemorar o nosso encontro eu vou ao show da banda mineira Skank que vai tocar aqui em Porto Alegre vou lembrar do nosso encontro hoje pela manhã muito obrigada excelente excelente doutora Andréia muito obrigada você né pela apresentação é brilhante concisa é clara vou deixar o professor Fernando fazer as considerações dele a gente já tem uma pergunta no chat da professora Ana Luísa e a independente abre para discussão muito obrigada eu que agradeço Obrigado Obrigado Mariana efetivamente a apresentação da Andréia foi maravilhosa e eu já esperava por conhecê-la e também por conhecer o conteúdo que foi esse statement produzido pela Comissão Nacional Especializada em Tinecologia Endóptica da FEBRASGO liberada pela professora Cristina Laguna da Unicamp e que tem uma participação imensa da doutora Andréia ela realmente é a pessoa mais ativa da comissão não por acaso ela liderou a redação deste protocolo ele foi feito com extremo cuidado durante muitos meses de discussões em que participou toda a comissão e com o cuidado de fazer uma revisão bibliográfica sistemática minuciosa e avaliar a qualidade das evidências então esse foi realmente um trabalho efetivo de minerar as melhores evidências ponderar a qualidade da informação existente e ser muito, muito abrangente eu acredito que esta exposição seja a mais completa que vocês possam encontrar a respeito do uso de androgênios da prescrição de androgênios na mulher contemplando desde as mulheres mais jovens com insuficiência ovariana e até os casos específicos de síndrome higiene turinária na pós-menopausa com a possibilidade de uso de androgênio por via tópica eu não tenho nada a acrescentar até porque este é um produto final de um trabalho coletivo muito minucioso como eu já disse então eu só gostaria de fazer um único um único comentário assim se vocês pegarem as recomendações finais que a doutora Andréia apresentou a maior parte delas é não faça não use não prescreva não existe esqueça apague essa propaganda da sua memória e aí no fim o que sobra é temos a possibilidade de prescrever numa situação específica com imenso cuidado muita cautela e várias limitações então essa é a mensagem que tem que passar androgênio é uma coisa delicada que precisa pensar muito e com muito critério antes de prescrever e felizmente eu acho que esse documento está disponível para todos publicado na Femina que vocês devem receber em casa publicado na RBGO que vocês têm acesso livre na internet e agora com a aula maravilhosa da doutora Andréia gravada disponível no nosso canal então quem quiser pode rever e voltar ponto por ponto do que fazer e principalmente do que não fazer nesse ponto então vamos às perguntas que já estão pipocando aqui no chat Mariana você quer ler as perguntas? professora Ana Luísa você quer falar? ela estava com a câmera aberta se ela quiser falar eu vou falar então Mari obrigada primeiro agradecer muito ao professor Fernando e ao professor Andréia pela oportunidade excelente aula isso é um problema que a gente vem tendo todos os dias no consultório eu falo que praticar a boa medicina está cada vez mais difícil que a gente tem que convencer as pacientes que a gente está praticando a boa medicina e não prescrever alguma coisa não solicitar algum exame aqui no ambulatório de hiperandrogenismo a gente discute muito professor Fernando a questão da dosagem da testosterona o tanto que isso é difícil o tanto que os ensaios são ruins então como é um péssimo parâmetro mesmo para a gente e eu confesso pela minha pergunta e vocês já devem ter visto que eu não tenho o costume de prescrever testosterona nunca prescrevi para paciente no climatério acho que tem algumas pequenas pacientes que realmente poderiam se beneficiar disso e eu fiquei em dúvida professor Andréia nesses casos de exceção quando a gente tiver realmente a indicação uma possibilidade de usar no climatério para pacientes que tenham distúrbio e do desejo por quanto tempo que a gente usaria se ela tiver uma boa resposta você falou que a gente pode manter nesses seis meses e aí manteria por quanto tempo? Exatamente você pode manter por mais de seis meses a questão da suspensão é se não houver melhora até seis meses tem por que continuar mas você poderia continuar por mais de um ano dois anos não se tem essa resposta porque não se tem estudos mostrando até quanto tempo não tem algum problema algum para efeitos efeitos a longo prazo a gente não tem essa resposta mas eu acho que se está beneficiando a paciente ela está bem ela está vindo no seu consultório está fazendo acompanhamento você está monitorando os efeitos androgênicos os sinais está monitorando os níveis se não estão suprafisiológicos poderia manter por um tempo mais prolongado não poderia te dizer o quanto tempo mas pode se fazer por um ano dois anos daqui a pouco você tenta parar um pouquinho e talvez ela não se queixe mais dessa questão mas a gente não tem a resposta por isso a informação deixar bem claro que não tem estudos a longo prazo não tem uma evidência robusta então isso você tem que compartilhar dividir a responsabilidade com a paciente mas você poderia manter por mais seis meses eu na verdade eu fiquei pensando que às vezes funcionaria igual a PH a gente não vai ter essa resposta mesmo de quando parar se é que a gente vai parar porque se a paciente se beneficia é muito difícil a gente conseguir tirar às vezes a gente pega essas pacientes infelizmente que já chegam lá no consultório usando esses chips da beleza cheio de par efeito ali mas elas mesmo com a pele horrorosa com o clitóris aumentado com a voz grossa ela falando eu quero colocar de novo eu vou lá de novo e você pode falar com ela todos os efeitos porque ela se sente dá uma sensação de bem estar e esse culto é beleza uma coisa que a gente precisa trabalhar meninas jovens magras, saudáveis e colocando alunas de medicina para ficar com o abdômen definido parece que não precisa agora não é só só magra tem que ser magra com o abdômen definido malhada é malhada então é difícil mesmo às vezes a gente tirar mas muito obrigada obrigada pela pergunta mais perguntas vamos lá o professor Rodrigo Hurtado está com a mão levantada depois o professor Márcio Rodrigues bom dia pessoal eu queria estender professor Andréa uma pergunta que surgiu numa discussão que eu tive com meus alunos de graduação há mais ou menos uns três meses atrás que foi o seguinte eu tenho três alunos e uma aluna que são dessa dessa equipe do culto ao corpo ou seja eles usam anabolizantes para fisiculturismo apesar de não serem atletas competitivos é só mesmo uma questão estética eles acompanham profissionais ditos especialistas na área de modulação hormonal e coisas desse tipo e aí eu fui tentando usar esses argumentos baseados em evidência que a senhora apresentou aqui na aula e também eu já acompanhava eu tenho uma antipatia à terapia hormonal anabolizante desde da minha adolescência eu fui atleta competitivo quando eu era mais jovem então eu percebia assim com muita clareza né o tanto que esse tipo de doping é condenável mas aí eu fui conversando com eles e fui tentando tentando explicar para eles principalmente os malefícios né nas mulheres eles os prejuízos não são tão acentuados como nos homens que tem mais uma questão estética né acne insutismo alopecia mas nos homens o risco cardiovascular é sim comprovadamente muito pior né fenômenos isquêmicos como infarto miocárdio AVC isquêmico são muito mais prevalentes então eu fui dando esses argumentos para os alunos e eles me fizeram a pergunta que eu quero estender aqui para todos que estão assistindo que é o seguinte se faz tão mal assim por que as sociedades de ginecologia como o Febrásco e a sociedade brasileira de endocrinologia não tomam nenhuma medida legal para mostrar que essas pessoas que tem prescrito e tem se promovido na mídia social como especialistas sejam distoriadas ou mesmo punidas por estar vendendo uma terapia médica que traz na verdade riscos muito importantes para os pacientes perfeito Rodrigo o teu comentário realmente a sociedade a Febrásco já se posicionou contra porém eu não sei o que pode ser feito para punir esses colegas a gente sabe que tem colegas propagandeando nas redes sociais cursos colocação desses implantes venda uma comercialização e isso dá muito dinheiro mas a Febrásco ela vem se posicionando tanto a nossa sociedade a nossa CNE de ginecologia endócrina a sociedade de climatério também já se posicionou agora a Sbem também o doutor Alexandre do Decos que mais o doutor Alexandre Rol também se posicionaram fizeram um manifesto contra o uso da gestrinona especificamente mas assim realmente o que mais pode ser feito para punir porque proibido é não tem apresentações gestrinonas se você ver não está na lista de medicamentos no Brasil ela está fora mas ela voltou a ser comercializada em farmácias de quintal como a gente chama que não tem regulamentação nenhuma mas realmente Rodrigo eu não sei o que poderia ser feito do ponto de vista de punir esses colegas de expulsar eu sei lá se pode ser feito isso eu concordo contigo eu acho que algo mais forte deve ser feito porque isso é grave pelo menos a gente está tentando informar informar os colegas através dos congressos o problema maior são os colegas que prescrevem porque os pacientes conseguem através dos nossos colegas que prescrevem que colocam então assim eu acho que a informação já é um grande começo eu lembro assim dos últimos congressos e vocês devem lembrar os congressos brasileiros essas palestras sobre o uso de androgênios olha falta espaço para o pessoal sentar é o que mais chama atenção do congresso são essas palestras sobre o uso de androgênios então acho que nós como representantes da sociedade de ginecologia e também os colegas da sociedade endócrina nós somos importantes para divulgar os malefícios do uso eu acho que só através da informação mas o que isso realmente Rodrigo eu não sei o que poderia ser feito em relação a isso eu posso Mária posso completar um pouquinho só só como informação Rodrigo assim a sociedade ela não tem acredito não sei se eu estou falando uma besteira que não tem o poder mesmo de punição que seria uma regulamentação do CRM e isso funciona muito através de denúncia então sem dúvida alguma uma má prática a gente tem sempre a beneficência da paciente a não maleficência e com certeza a gente está fazendo quem prescreve isso está pecando nesses dois intuitos e ainda por cima eu acho que ainda entraria comercialização da medicina que também é uma outra coisa condenável também então eu acho que a gente não tem esse hábito de ficar dedurando os colegas de ir lá no CRM e fazer isso mas isso funciona sobre denúncia se a gente olha até lá no jornalzinho do CRM eu de vez em quando dou uma olhada tem um vizinho aqui meu aqui pertinho aqui da minha casa que é desses moduladores hormonais e ele com frequência ele está lá né assim vocês vão olhar os artigos são esses os artigos que ele está sendo punido né eu acho que infelizmente tem que ser com denúncias eu não sei se tem alguém que tem outra informação na verdade é isso mesmo a entidade científica ela não tem caráter punitivo é exatamente o que a Ana Luísa falou não tem como a sociedade científica ela pode se posicionar mas a punição só cabe ao CRM então tem que ter uma denúncia ao CRM para que haja uma avaliação uma busca e uma punição dentro do que o CRM pode fazer que o CAB pode fazer dentro daquelas normas aquelas condições que ele tem para punição mas só quem pune ou que faz esse tipo de avaliação é o CRM Joia professor Márcio André é um prazer te conhecer muito obrigado pela excelente apresentação extremamente esclarecedora esses position statements eles são extremamente importantes porque a gente está em residente aqui nos escutando apesar de que o que a nossa fala nem sempre repercute porque quando eles saem da residência eles acabam entrando nesses esquemas com a reposição hormonal tem situações extremamente constrangedoras eu tenho uma paciente que uma vez chegou para mim que ela disse que do começo até o final da consulta o implante reduziu de 8 mil reais para 2 em 500 quando ela já estava fechando a porta para ir embora a médica falou não, não, não eu faço por 2 em 500 infelizmente a situação chegou a esse ponto mas vamos ir um pouquinho eu queria pedir um esclarecimento em situações André por exemplo se você colocou na IOP e até nas pacientes ocorrectomizados às vezes o paciente com ocorrectomia e que se vai indicar o que que a comissão nacional tem se posicionado assim o que que a gente pode fazer André em que situação que a gente essa é uma pergunta em relação em que situação que a gente vai usar eu acho que seja a responder a questão do tempo infelizmente a gente não tem essa dimensão até quando ir até quando não ir apesar de que a TH a gente já conseguiu avançar um pouquinho mais que se você for pegar os últimos posicionamentos nossos eu sou também da comissão de climatério não existe você falar você vai usar para um período só então acho que tudo tem a avaliar e a segunda coisa só para acrescentar que essa semana a gente está na semana a gente faz um evento aqui André que é o evento junto com a cardiologia que é a atenção à saúde da mulher que a gente sabe que uma em cada três mulheres no mundo acaba morrendo por alguma doença cardiovascular e pelo contrário na verdade existem já dados apesar de ser mais comum no homem existem algumas alterações miocárdicas que são extremamente importantes a professora Cristina que é presidente da comissão do departamento de cardiologia de saúde da mulher ela coloca essa questão que existe em alguns pacientes com até diminuição contração de gestão que eu acho que é importante eu queria saber um comentário da senhora a respeito também das alterações miocárdicas se é que existe algum posicionamento que foi colocado na comissão obrigado viu saiu um estudo que mostrou eu não trouxe ele aqui porque realmente eu só apresentei realmente dados que foram colocados no position statement mas já tem realmente alguns estudos mostrando uma associação de níveis de androgênio com alterações cardiovasculares em mulheres na pós-menopáusica mas assim a gente não tem uma evidência robusta porque não são ensaios clínicos randomizados e realmente só esses estudos que vão nos dar uma resposta e esses estudos não tem e essa questão da associação com desfechos eventos cardiovasculares com aumento da testosterona eu também fico pensando se nessas mulheres da pós-menopáusica não seria pela diminuição da proteção do estrogênio dessas mulheres também e isso está muito relacionado as mulheres perdem a proteção do estrogênio na IOP na menopáusica cirúrgica a gente pode usar a gente pode prescrever como eu falei nas pacientes que apesar da terapia de reposição hormonal estrogestagênica ou só estrogênica ainda apresentam sintomas de disfunção sexual feminina o desejo sexual e fatigo então essas pacientes nós poderíamos prescrever também a terapia androgênica e aí sempre na via transdérmica avaliando bem as doses fazendo o acompanhamento dessas mulheres mas a questão professora Andréa da pode falar desculpa te cortei a sua fala foi cortada eu achei que a senhora já tinha interrompido desculpa não eu queria só incitar a todos nós né vocês que são pesquisadores então na universidade é como uma colega minha a Laura Olinda que participou também do statement eu acho que a gente tem que voltar a fazer estudos porque se vocês verem esses estudos que foram feitos eles são já de anos atrás e nada mais foi feito e realmente eu acredito que tem mulheres que vão se beneficiar da terapia androgênica e estudos devem ser feitos e bons estudos para que a gente possa utilizar para esse grupo que vai realmente se beneficiar de uma forma mais segura também então eu incito a todos vocês pesquisadores quem sabe fazer um estudo bem feito um estudo randomizado com avaliação de desfechos duros para essas mulheres também porque a gente não tem resultados muito assim bem embasados em relação a esses desfechos inclusive os caras vasculares na verdade só para complementar a questão do desejo sexual e plástico é muito difícil né professora de você fazer esse diagnóstico ele é extremamente complexo a gente não consegue fazer isso na rotina de um atendimento ele teria que ser um outro atendimento para a gente poder fazer esse diagnóstico acho que é importante a gente esclarecer isso aqui para os meninos obrigado e um outro detalhe eu não sei se a senhora chegou a procurar na nossa comissão a gente chegou a procurar o alvará de liberação desse tipo da beleza eu não sei se a gente chegou a verificar ele não está liberado para produtos médicos ele foi liberado para produtos náuticos não sei se chegou a observar é uma coisa isso é absurda o alvará é brincadeira o que ocorre nesse país mas é só para complementar é um absurdo mesmo o que acontece professora Ana Lúcia está sem som Ana está mudo você está no mudo está mudo querida Ana você está no mudo parabéns Andréia uma aula maravilhosa Fernando iniciativa fantástica uma coisa que a gente tem que ressaltar é a questão da multifatoriedade da disfunção sexual então muitas vezes a paciente quer uma solução para um problema que é muito complexo e o que a gente vê aí é que os profissionais antes de olharem a situação como um todo já vão prescrevendo testosterona então e claro não vai resolver o problema da paciente porque muitas vezes não tem nada a ver com a questão biológica então era isso que eu queria ressaltar mas a aula foi maravilhosa mesmo viu Andréia muito obrigada 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 ótimo tem uma pergunta da professora Amanda antes da Luisa falar de novo pode ser ela perguntou lá se para utilizar como controle no caso dos androgênios a dosagem de testosterona livre ela está perguntando se se usaria a dosagem de testosterona livre para controle mais indicado seria fazer o cálculo dos índices de androgênios livres eu deixei a colinha ali porque tem que converter a unidade então mas eu usaria preferencialmente a testosterona total e a SHBG e faria o cálculo do índice de androgênios livres que até a testosterona livre é ela é muito com baixa curácia né para avaliar então recomendo até a testosterona o cálculo do índice se for dosar ótimo Ana é importante primeiro desculpa porque eu estou falando demais essas dosagens elas não são para diagnóstico elas são para acompanhamento exatamente professora Ana e eu comentei na aula que as pacientes vêm com diagnóstico por níveis de testosterona baixos e as pessoas os colegas usam isso para prescrever testosterona obviamente nós temos índices baixos e não tem uma correlação entre sinais sintomas e níveis de androgênios mas vai botar isso na cabeça dos colegas essa é a grande dificuldade seria para controle mas a mais importante ainda do que a dosagem que tem essas limitações são os sinais de hiperandrogenismo aparecimento da acne de ursutismo alopécia isso é mais importante de monitorar até do que os níveis de androgênios embora seja recomendado a dosagem mas você está absolutamente certa não usar níveis de testosterona para como critério diagnóstico absolutamente excelente frisar professora Luísa gente desculpa a última pergunta prometo mas a gente tem que aproveitar professor Fernando obrigada professora André minha pergunta nessas pacientes que eventualmente a gente vai prescrever numa dose baixa e que ela tenha se beneficiado e tenha gostado mas que tenha algum parefeito aumento de acne aumento de pelo eventualmente alopécia existe a gente pode associar algum tratamento ou cosmético ou espironolactona outra coisa que a gente pode usar para melhorar esses parefeitos e manter o uso do androgênio poderia usar medidas cosméticas são bem interessantes laser clertoterapia e também espironolactona que tem situação local não vejo uma contraindicação desde que a paciente esteja com a anticoncepção segura também tem que lembrar disso usar o antiandrogênio as medidas estéticas são interessantes aumentar a declação laser está bem difundido com os mais acessíveis Joia tem uma pergunta do professor Rubens aqui no chat e a professora manda levantar a mão eu vou fazer a pergunta depois a professora ela manda fala que ela tem que se posicionar e aí a gente finaliza professora Andréia o professor Rubens ele pergunta em pacientes que estão em uso de condensão hormonal oral com baixa da libido após seu início por exemplo com uso de clormadinona sem outra causa aparente para tal sintoma qual seria a melhor conduta sobre o uso dos contraceptivos hormonais orais a troca com variado estradiol ou 17-beta estradiol tem evidência bem robusta na literatura? Boa pergunta muito robusta não tem são alguns estudos que mostraram que a melhor forma talvez de melhorar a função sexual melhorar a queixa dessas pacientes usuárias de pílula combinada seria a troca do estímil estradiol ou para o valerato de estradiol ou para o estradiol 17-beta outra opção seria se ela não quiser abandonar a via oral estar bem adaptada seria também a via não oral seria uma outra opção também a neovaginal o estipular enfim outras opções mas parece que a troca do progesca gene não surtiu muito efeito ali pelos estudos mas não é uma evidência muito robusta são poucos estudos estudos a curto prazo ele não é expressivo também ótimo excelente professora Lamanda pode abrir essa câmera bom dia obrigada bom dia coleguinhas boa sexta-feira para todo mundo obrigado professora Andréia pela sua excelente apresentação eu estou vou falar rapidamente que eu estou aqui em área hospitalar mas eu queria só rapidamente que aproveite aproveitar igual a Ana Luísa também está dizendo aí vamos aproveitar que você comentasse um pouco mais do DEA porque o DEA é um suplemento que é vendido livremente nas farmácias as mulheres usam até assim ah vou usar até junto com isso com aquilo virou está cortando um pouquinho mas eu entendi a sua pergunta em relação ao DEA não existe uma indicação formal para uso nessa situação mas como eu comentei ali para pacientes com insuficiência adrenal dessa impressão o DEA para pacientes assim com insuficiência adrenal teve esse consenso publicado numa revista francesa que eles recomendaram doses entre 25 e 50 miligramas por dia ele é vioral para pacientes com insuficiência adrenal que não que tinham sintomas de deficiência androgênica níveis baixos de DEA e sintomas de disfunção sexual mas não é uma recomendação final que trouxe a lamanda muito bem professor Fernando quer fazer alguma colocação a doutora Andréia para encerrar só quero novamente agradecer a Andréia pela gentileza de participar conosco dessa reabertura das reuniões do ano nós chegamos a ter um pico de 52 pessoas presentes ainda temos 36 até agora e isso é um sucesso é sinal de que estamos num modelo de estudo coletivo de colaboração de reflexão que é bom para todo mundo quero agradecer a Mariana por estar liderando já há mais de um ano há dois anos na verdade essas reuniões e nós temos nos beneficiado da possibilidade de fazer a distância seria muito agradável receber Andréia aqui entre nós mas foi mais fácil dessa forma podendo fazer por teleconferência e já tivemos outros convidados assim então eu estou feliz com essa retomada acredito que tenha sido bem proveitoso e o que fica são as recomendações que estão escritas que todos podem reler e que exigem muita cautela mesmo e consciência não é nada misterioso é que essas coisas têm que ser feitas de forma bem informada bem consciente a diferença entre o remédio e o veneno é a dose e neste caso independentemente da dose existe uma situação muito específica em que trata-se de remédio e várias situações em que é veneno então não se trata de ser contra ou a favor do uso de androgênios trata-se de compreender quais são os potenciais benefícios e riscos e fazer o uso de vez de forma correta muito obrigado então a todo mundo que participou mais uma vez obrigado a nossa convidada de honra e a Mariana pela organização Fernanda eu agradeço a Lamanda ela eu acho que ela não conseguiu sim André eu saí bem na hora mas eu vou fazer questão de ver de forma assíncrona viu muito obrigada bem na hora da sua resposta eu perdi aqui a conexão mas vou ver depois muito obrigada ficou registrada muito obrigada viu eu acho que a reunião foi excelente a discussão riquíssima tá é só falando a gente está retomando por módulos desse ano um pouco diferente do que das outras vezes outros dois anos esse primeiro mês né que vai ser o mês de abril vai ser o mês da ginecologia endócrina tá então a gente vai ter aulas todas nesse sentido né as próximas três aulas também serão dentro desses temas agradecer por ter aberto de uma forma brilhante mesmo obrigada eu gostaria de agradecer muito muito convite do Fernando e claro isso tem volta viu Fernando você vai ser convidado também para falar aqui nas nossas reuniões da residência do hospital fêmea com certeza se teve uma coisa boa que a pandemia nos proporcionou foi isso foi essas aulas virtuais que nos permite estar longe e estar perto de pessoas especiais muito obrigada obrigada gente uma ótima sexta-feira foi sim para vocês também um abraço tudo bom querida tchau 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 A CIDADE NO BRASIL